Oi amorinhas, tudo bem? No vídeo de hoje eu finalmente trago pra vocês o vídeo imitando fotos Tumblr. Gente, esse foi o vídeo mais pedido ultimamente aqui no canal. Vocês quase me mandaram fazer esse vídeo, entendeu? Então, finalmente eu trouxe ele hoje pra vocês. Espero muito que vocês gostem. Não é um vídeo fácil de fazer, mas eu acredito que as fotos ficaram bem legais. Eu acredito que o resultado ficou bem parecido. É claro que o resultado não fica 100% igual, porque nem sempre a gente tem a mesma blusa, ou a mesma jaqueta, enfim. Mas o contexto todo ficou bem parecido. Então eu espero muito que vocês gostem. Se é a primeira vez aqui no meu canal, não esquece de se inscrever pra receber os próximos vídeos. E claro, de ativar o sininho pra receber as notificações cada vez que tiver vídeos novos aqui no canal. E já deixa o like antes de começar esse vídeo, porque eu trouxe o vídeo que vocês tanto pediram. Então, eu acho que eu mereço o likezinho. E é isso, vamos lá começar. Tá, então na primeira foto a menina tá mostrando só daqui pra baixo. Ela tá com macacão jeans, com chokers. Eu não achei, eu não tenho, na verdade, a segunda choker igual a dela. Então eu usei essa aqui, a primeira é igual. E vocês têm que me amar muito por esse vídeo, porque tá 8 graus hoje. E eu tô de roupinha assim, curtinha, tá? Então vamos lá. E aí Tchau, tchau. Próxima foto, a menina tá num banheiro, e aí ela tá com um suéter, o meu é cinza, mas o dela é verde, clarinho assim, um verde militar claro. Mochila nas costas, calça jeans, a minha mochila é maior que a dela, tipo, bem maior que a dela, mas é a única mochila marrom que eu tenho, então vai essa. E é isso, vamos lá. Gente, isso aqui é um contorcionismo, gente, é muito difícil. Será que é quase a perna? Não, não é, é quase mesmo. Calma minha bateria! Vamos, vamos tirar foto. Pra próxima foto eu vou continuar com o suéter. Com o cabelinho assim pra trás da orelha. E eu vou fazer a foto da menina que ela tá mostrando só a maquiagem. E então eu tô com um delineado de gatinho, igual o dela. E vamos lá. Gente, a próxima foto. A menina tá sentada na parede com essas botas assim, ó. O meu vestido tem coisa, o dela é liso, mas não faz mal porque a foto é de lado. Fofuxa. Apareceu. E aí vamos criar então. A mãe vai me ajudar. Dá um uizinho. Tá, vamos lá. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri